Olá, o meu nome é Rui Unas e este é o 12 à Una. Meus amigos, na semana passada eu só acertei metade das minhas apostas. Ou seja, metade do número de Jonas que Jesus pensa que treina. Jonas? Não há aula em Jonas. Portanto, o Jonas o avançado. Ups! E por falar no contrário de acertar uma, o Rui Patrício? Aquilo é que foi um fegão. Sim, senhor. Claro que para Rogério Alves, comentador do dia seguinte, o Rui Patrício não dá frangos. O que ele faz é distribuição para o bono de refeições de carnes brancas. O grande problema é que esta semana o Sporting joga contra estes tipos. Ainda assim, com alguma relutância, eu aposto na vitória do Leão. Mesmo com o Rui Patrício a tomar conta do assador. Rui, se decidis ajudar o Gil, para mim é com picante, se faz favor. Já o Porto joga o derby da cidade com o Boa Vista. Parece-me que a vitória do Dragão é bastante fácil de conseguir. Aliás, é tão fácil como apostar do 12. Ou como um jogador torcer o joelho no sintético do estádio do Bessa. E agora, vamos ao que interessa. O Amora está em primeiro lugar e é um forte candidato à subida de divisão. Meus amigos, esta é a altura em que o Amora precisa mais da nossa ajuda. Até porque a subida de divisão é coisa para aumentar o orçamento em... Sei lá, para mais de 25 euros. Fica o apelo. Sócio, contribui. Até porque o Presidente mandou avisar que a alternativa é mandar lesionar os titulares até ao final da época. Para não ganhar. Bem, até para a semana, pessoal. Ah! Não posso deixar de falar do bate-boca entre os presidentes do Sporting e do Bíblica. Meus senhores, lamento dizer, mas isto já passou todos os limites. E percebe-se quando o caldo entornou, quando é o Jorge Jesus a pedir para terem cuidado com a linguagem. Às vezes apetece-me dizer coisas certas com palavras erradas. Mas hoje vou-me aguentar. Jorge Jesus, o Confúcio da Reboleira. Ah, pessoal, é tudo. Boas apostas. Até para a semana.